Romeu, a voz que apaixona E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta, menos eu Romeu, a voz que apaixona Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, dois não existe Mas quando não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta, menos eu